Acompanhe a segunda parte da série especial O Trabalho no Futuro. Quase todo mundo que mora em uma grande cidade conhece pelo menos uma pessoa que trabalhou com Uber nos últimos anos. A empresa tem atualmente 50 mil motoristas parceiros em todo o Brasil. Com a empresa, uma profissão antiga, a de motorista, ganhou um novo espaço. Saiu dos alvarás de táxis, empresas e serviços particulares para ficar ao alcance de qualquer um com um smartphone. O motorista passou a poder oferecer o serviço através do aplicativo, ganhando uma infinidade de clientes e modernizando o segmento por completo. Renato é um desses casos. Depois de trabalhar como taxista e manobrista, ele agora oferece serviços através de três plataformas diferentes. É uma forma de aumentar o rendimento em um mercado cada vez mais competitivo. Eu acabei deixando de trabalhar com táxis pelo problema da demanda de serviço que, com o tempo, começou a cair muito devido à entrada do aplicativo Uber no mercado. A demanda de táxis começou a baixar, a baixar. E eu trabalhava com o alvará alocado, eu tinha um custo muito alto para poder manter esse táxis. Então, eu acabei deixando o táxis e acabei alternando por esses serviços de aplicativos particulares pela questão de ter um custo menor, certo? Embora os ganhos sejam menores que os do táxis, eu acredito que a demanda hoje faz com que compense estar migrando do táxis para esses serviços de aplicativo. A empresa deu origem a um verbete, Uberização, que se refere ao encurtamento da distância entre serviços e clientes dentro da economia colaborativa, que ganhou espaço em tempo de crise, mais precisamente, a que afetou o mundo em 2008. Isso mostra que basta um contexto social propício e uma nova tecnologia para uma mudança brusca, significativa. No Brasil, não foi diferente. O contexto social era, como ainda é, de aumento do desemprego. O país encerrou o ano de 2016 com uma taxa de 12% de desocupação, totalizando mais de 12 milhões de pessoas querendo trabalhar, mas sem espaço no mercado. Mas essas não eram todas as pessoas insatisfeitas com a situação. Em uma média de todo o ano, 20,9% dos brasileiros ficaram na chamada força de trabalho subutilizada. São trabalhadores afetados não apenas pelo desemprego, mas por outros fatores, como, por exemplo, não conseguirem trabalhar tantas horas quanto gostariam dentro do limite de 40 horas semanais. E assim, recebendo menos dinheiro também. O Uber, como tecnologia, foi visto como uma solução de complemento de renda por muita gente para essas horas livres, e por outros como saída para o desemprego mesmo. Com o aumento desses números, a procura pela solução aumentou junto, e com mais gente no mercado, as corridas ficaram mais raras e mais baratas. Depois de um período em que houve ganhos crescentes no setor, a baixa dos últimos meses afeta os motoristas. Os problemas geraram insatisfação, inclusive com processos judiciais. No Brasil e em outras partes do mundo, com profissionais se reivindicando direitos trabalhistas. A minha visão, eu não creio num vínculo trabalhista. Porque é uma parceria, né? É uma espécie de que eles me prestam um serviço e eu presto um serviço para eles, certo? Então eu não acredito que isso creia um vínculo trabalhista. Não é como eu prestar o serviço para uma empresa privada e essa empresa me remunera por isso. Não, do outro lado, eles também estão trabalhando por mim. Eles estão fazendo propaganda, estão captando e estão regulando a parte legal da coisa. Em meio a essa crise de imagem, a empresa tenta se reinventar, pensando em novas possibilidades para o futuro. Principalmente em uma que não precise de uma das origens do problema da empresa, o motorista. Quando a gente fala, por exemplo, do Uber, que aí já é público, nós todos conhecemos. O chofer de táxi, ele nunca imaginou que a sua profissão pudesse estar sendo ameaçada. E hoje, você tem o Uber concorrendo, fazendo com que a concorrência seja legal, boa. O chofer de táxi não vai perder o seu mercado, mas ele vai ter uma concorrência. Agora, vem a tecnologia e nós vamos poder ter os carros sem chofer. O que vai acontecer, nós não sabemos. Mas vai acontecer, eles vão vir. Fique agora com outras notícias regionais no plantão da redação. O vôlei de Taubaté chegou pela primeira vez na final da competição e ficou com o vice-campeonato da Superliga em Belo Horizonte. O Cruzeiro fez 3-7 a 1 contra os taubatianos. Sabesp afirma que as redes antigas são a causa da água amarelada em Taubaté. O problema está em 50 quilômetros de rede que precisam ser substituídos. No ano passado, a companhia trocou 10 quilômetros dessas redes por materiais de PVC. Outros 10 quilômetros devem ser trocados neste ano. Se o ritmo da substituição permanecer, a situação só deverá ser solucionada em 2020. Segue o repórter Setorial. O ex-ministro José Dirceu, que acumula mais de 30 anos de prisão, acaba de receber uma nova denúncia. Acompanhe. A lista de denúncias contra José Dirceu acaba de aumentar. É que o Ministério Público Federal ofereceu mais uma nova denúncia contra o ex-ministro na Operação Lava Jato, pelo recebimento de propina antes, durante e depois do julgamento do mensalão. Esta é a terceira denúncia contra Dirceu, que até agora já acumula mais de 30 anos de prisão. A defesa do ex-ministro já entrou com o pedido de habeas corpus e ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal devem analisar o pedido de liberdade. Em maio de 2016, José Dirceu foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, sob a pena de 20 anos e 10 meses de reclusão. Este ano, no mês de março, Dirceu sofreu a segunda condenação, também por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Neste caso, sob a pena de 11 anos e 3 meses de prisão. A ação penal se originou na 30ª fase da operação, que apurou irregularidades em contrato para o fornecimento de tubos para a Petrobras. Atualmente, Dirceu está preso no Complexo Médico Penal, na região metropolitana de Curitiba. O banhado de São José dos Campos, além da natureza natural, exerce uma função ambiental que beneficia muita gente, seja no condicionamento climático, abrigo da vida silvestre e também por suas funções socioculturais. O banhado é um dos principais cartões postais de São José dos Campos e a sua extensa área verde de beleza singular é um grande atrativo ao pôr do sol. Em 2012, foi criado um parque natural municipal do banhado, que transformou em concha em área de proteção ambiental, com 5,1 milhões de metros quadrados, o equivalente a uma área de 470 campos de futebol. O nome banhado deve ser aos antigos moradores de São José dos Campos, que durante o verão, nos principais períodos de cheio, e o Rio Paraíba do Sul, local onde fica completamente inundado, ou seja, banhado de água, e era chamado de mar josense. Gisele Ferri, repórter setorial. A proposta de emenda constitucional do fim do fórum privilegiado foi aprovada na semana passada, em primeiro turno. A próxima votação deve acontecer ainda nesta quinzena de maio. Uma pesquisa do Datafolha apontou que a maioria dos eleitores quer acabar com a permissão para que políticos com mandato e juízes sejam julgados apenas por órgãos superiores. 70% são contra o foro privilegiado, só 24% defendem a manutenção da prerrogativa e 6% não sabem qual a melhor saída. O levantamento revela que os homens são mais críticos ao foro do que as mulheres, e quanto maior o grau de escolaridade, maior a oposição ao privilégio. A questão é debatida desde um mensalão e questiona o volume de casos que o foro privilegiado impõe ao STF. O ministro da Corte, Luiz Roberto Barroso, já pediu a limitação do foro e citou que há mais de 300 inquéritos e mais de 100 ações penais que tramitam hoje no Supremo, sobrecarregando os ministros. Hoje, deputados, senadores e ministros são julgados pelo STF, governadores pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e prefeitos pelos tribunais de justiça. A PEC do fim do foro está sendo debatida no Senado, foi aprovada na semana passada em primeiro turno e deve ser votada em segundo turno até o dia 9 de maio. O que acontece fora da nossa região é destaque no Giro de Notícias. Ok, vamos às notícias! Inscrições para o Enem 2017 seguem até o dia 19 de maio. São esperados 7 milhões de inscrições que devem ser feitas pela internet. As provas poderão ser aplicadas em dois domingos seguidos e os candidatos com deficiência auditiva poderão fazer as provas em videolibras. O preço do exame é de R$ 82,00. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o número de famílias que recebem até dois salários mínimos e meio recuou para 0,11% em abril. A queda nos preços de habitação, vestuário e despesas diversas contribuíram para esse desempenho. Para orientar e capacitar funcionários públicos sobre a mudança na Previdência Social, caso aprovada, o governo vem realizando encontros para os servidores públicos. As regras mudam e sempre se tem um diálogo, sempre se estabelece uma troca de conhecimentos que permite um grau de conhecimento maior e com isso uma qualidade de serviço público também mais alta. E já já estou de volta com outras notícias aqui da nossa região. O desemprego volta a atingir a economia brasileira. Saiba mais no próximo bloco. Saiba mais no próximo bloco.